Olá, a graça e a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Hoje, capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, trata da cura de um roxo e o discurso de Pedro, ali no templo. Diz assim, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à hora nona, e era trazido um varão, que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse em uma esmola, e Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse, Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda! E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com ele no templo, andando, e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava, era ele o que se assentava, porque diz, mola a porta formosa do templo. E ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito, para junto deles, no alfembre, chamado de Salomão, e quando Pedro viu isto, disse ao povo, O varões israelitas, porque vos maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, perante a face de Pilatos, e negastes, tanto ele, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e justo, e pedisse que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos do que nós, somos testemunhas, e pela fé era o seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vebe e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde, e agora irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu, o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os templos de refrigério, pela presença do Senhor, e enviei-lhe a Jesus Cristo, e já antes, que foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração do Filho, dos quais Deus falou, pela boca de seus santos profetas, desde o princípio, Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentro do povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Mas, vós, sois os filhos dos profetas e do conserto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número destes homens a quase cinco mil. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas e anais do sumo sacerdote, e Caifás e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um enfermo, do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Aquele é quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos. Em nome desse, é que este está, são diante de vós, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os herificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina em nenhum outro, há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo a usaria de Pedro e de João, informado de que era um homem sem letras e um doutro, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E, vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer o contrário, todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito o sinal notório e não podemos negar. Mas, para que não se divulguem mais entre o povo, ameacêmo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas, podendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas, eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde, soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram, os principais dos sacerdotes e os anciãos. E, ouvindo eles, isto, os unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, Teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensavam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes, e se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente, contra o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Ponsu Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que é a Tua mão, o que o Conselho tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as Suas ameaças e consegue-lhe aos Teus servos, que falem com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto ele, estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do Teu Santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas vieram comum, e os apóstolos davam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, seguindo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é, filho da consolação levita natural de Chipre, possuindo um herdado, vendeu-a e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o passeio pelo livro de Atos dos Apóstolos. Eu espero que você aproveite a palavra e entenda o amor que Deus nos tem, a palavra de Jesus, e seja graciado com essa paz, que recebe a todo temimento. Amém.